Na tarde do último domingo, por volta das 13 horas, os pais deu a entrada no Hospital Municipal de Confresa com sua filha de 1 ano e 7 meses. A princípio, esta criança teria se afogado em uma represa ao lado da casa, na zona rural, aproximadamente a 8 quilômetros da cidade. Porém, o hospital acionou o Conselho Tutelar. Fomos até o hospital, ao chegar falei com a médica, a doutora Márcia, e ela falou que durante o procedimento, após todos os procedimentos, tinham uma suspeita de abuso sexual junto. Nós ainda estávamos no procedimento quando fomos comunicadas. Eu fui comunicada pelo enfermeiro do hospital e também pela polícia que a criança tinha vindo a óbito. Tem essa criança, tem outros filhos, que a mãe tem, se não for me engano, seis ou sete filhos e são filhos de pais separados. A gente está organizando, entregando cada um para o pai, porque a mãe ficou presa, detida no momento, os pais estão detidos. Então, a gente está fazendo o procedimento, os cabíveis do Conselho. Agora, tem uma situação que tem uma criança de 5 meses. É filho desta mulher? Não. Essa criança foi durante o procedimento que eu, conselheira Angela, tive conhecimento que tem essa criança. Inclusive, ela já está sobre os nossos poderes. Ela não tem vínculo familiar com a família. Ela estava com ela. Segundo informações, a mãe não quis, entregou, fizeram um procedimento e entregou para essa mãe. Então, assim, a criança está com nós, nós vamos estar averiguando toda a questão para tomar também os procedimentos. A criança está sobre o poder do Conselho, mas ela não tem vínculo familiar, parentesco, sanguíneo nenhum com essa família. Já acorremos. É um menino de 5 meses. O caso foi encaminhado para a delegacia municipal, onde o delegado dá mais informações. Quando os médicos fizeram a sepsia da criança, prestaram todos os primeiros socorros e fizeram toda a sepsia da criança, perceberam que nas partes íntimas da criança haviam indícios de abuso sexual, principalmente de ato libidinoso. E diante dessa informação, a delegacia foi acionada, a PM conduziu os pais aqui para a delegacia, e por toda a noite a gente esteve, vamos dizer assim, engajado nessa ocorrência, tentando chegar a um denominador comum, que a priori até o momento não chegamos. E a gente, na verdade, não tem um denominador comum do que realmente aconteceu dos fatos. Isso só a investigação vai dizer. Então, nós vamos abrir um inquérito, vamos investigar. Foi coletado a fralda da criança, foi solicitado a necropsia da criança. O médico perito da Politec, ele se deslocou até o hospital e analisou a criança. Então, todas as diligências preliminares, elas foram tomadas para que a gente chegasse a uma decisão. Só que em relação ao possível estupro, nós não temos nenhum dado que possa comprovar a autoria de qualquer pessoa daquela localidade. Isso só as investigações decorrentes do fato, a partir de hoje, é que vão determinar isso. Então, o que é que acontece? O doutor Diogo, ele decidiu por flagrantear os pais da criança pelo homicídio culposo, tendo em vista que todos nós que somos pais, que somos mães, que temos alguma responsabilidade sobre uma criança, essa responsabilidade, ela pode virar um tipo penal do artigo 13 do Código Penal, que chama uma omissão penalmente relevante. Então, quando você deixa uma criança de um ano e sete meses sozinha, sem os devidos cuidados, você é o garantidor da segurança daquela criança. Então, em detrimento do afogamento dessa criança, os pais respondem pelo resultado acontecido. Eles foram cochilar, dormir, não sei em que circunstância, se tinham bebido, se não tinham, e deixaram essa criança de um ano e sete meses sob os cuidados de outras pessoas. Teoricamente, é o que eles falam no depoimento. No entanto, essa criança se afogou. Então, a priori, o que nós temos é que a criança morreu afogada. No entanto, a gente tem que saber as circunstâncias em que essa criança morreu afogada. A priori, os pais estão custodiados aqui na delegacia, vão ser, porque o crime não é afiançável, vão ser apresentados ao juiz na audiência de custódia, e o juiz vai decidir o que se libera a eles ou se mantém os presos. Mas o que a gente podia fazer nesse caso, no momento que aconteceu, foi feito. Todas as diligências possíveis e necessárias foram feitas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti